Fala galera, aqui quem fala é o Léo, e hoje eu trago pra vocês a review completinha desse fone que a Huawei mandou pra gente testar, que é o Huawei Freebuds SE2. Eu fui no lançamento desse fone aqui, ele tem algumas coisinhas bem legais e hoje a gente vai dar uma olhada em tudo. Se você quer comprar um Freebuds SE2 ou qualquer outro produto, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal, e aí você já sabe, lá você encontra os produtos com condições especiais e com a certeza de que ele vai chegar na sua casa. Muito bem, eu já fiz um overview aqui desse fone no vídeo de unboxing, se você ainda não viu eu vou deixar aqui no card pra você. Lá eu falei todos os detalhes sobre o que vem na caixa, como vem e tudo mais, hoje nós vamos focar principalmente aqui no teste que eu fiz desse fone. Abrindo aqui a embalagem e mostrando pra vocês rapidamente, ele tem um aspecto muito semelhante a um AirPods, principalmente aqueles antigos. Pra começar eu já queria falar pra vocês o seguinte, aqui a gente não tem borrachinha, como vocês podem ver ele é um fone de plástico, que não tem nem como opcional na caixa, a borrachinha aqui pra vedar o ouvido. Então quando você coloca o fone, ele fica mais ou menos assim, muito parecido com o AirPods. Ele até que veda bem, tá? Pra falar real, inclusive a Huawei falou que fez milhares de testes pra achar o formato mais adequado. Ele veda bem, mas assim, vamos dizer assim, ele bloqueia bem o som, mas ele não veda como deveria por não ter a borrachinha. Então se você gosta de um fone que tenha borrachinha, esse fone aqui pode vir a te incomodar um pouco pelo fato dele não dar essa vedação completa. Mesmo assim, ele consegue cancelar bem o ruído, né? Pelo fato dele encaixar, pelo menos na minha orelha, ele encaixou muito bem. E aí, isso me trouxe bastante conforto. Eu, porém, prefiro fones com a borrachinha. Eu não gosto muito dessa solução aqui de apenas encaixe. De qualquer forma, eu acho que a Huawei fez um bom trabalho no geral, porque ele encaixa muito bem. Eu acho um fone bem elegante, ele é bem levinho, tá? Nós vamos ver já já o peso dele. E aí, ele acaba sendo confortável pra usar. Como a grande maioria dos fones, não é confortável usar esse fone aqui deitado. Ele machuca, assim, a orelha. E muito bem, eu falei, né, do peso do fone, olha só. Vamos testar aqui, vamos ver quanto pesa, olha só. Um fone aqui deu 4 gramas, os dois fones 7, então eu diria que ele pesa mais ou menos 3,5 gramas. E o case, olha só, colocando aqui 33 gramas. Esse peso aqui crava, na verdade, tudo aqui, tá? Crava com o que a Huawei coloca no site, que é de 3,5 gramas cada fone, 3,8 e 33 gramas o case. De antemão, eu também já queria falar pra vocês que eu tive uma certa dificuldade em encontrar a resposta de frequência desse fone aqui. Então, eu não vou trazer pra vocês porque eu não tenho informações oficiais a respeito disso. Falando sobre a bateria, esse fone aqui, quando a Huawei lançou, eu acho que esse era o grande diferencial, a bateria. Esse fone, obviamente, bateria e preço, né, mas vamos focar primeiro na bateria. Aqui, se a gente for falar das especificações, vocês vão falar, pô, Léo, mas é basicamente o que a gente já tá acostumado a ver em qualquer fone. Qual que é o diferencial? Eu não sei se a Huawei colocou um melhor gerenciamento de energia, o que que eles fizeram, mas esse fone aqui tem bateria pra dar e vender. Aqui, a gente tem um case de 510 mAh, que vai carregar várias vezes o seu fone. E não somente isso, cada fonezinho tem uma bateria de 41 mAh. Se você for fazer a conta desconsiderando qualquer dissipação de energia, dá pra você carregar pelo menos 6 vezes o seu fone. A bateria desse fone aqui consegue, só do fone, tá, consegue proporcionar pra você 9 horas de música, sem carregar, com o fone em 100%. Se a gente juntar o fone com o case, aqui a Huawei promete que a gente consegue 40 horas de reprodução. Ou seja, se você não tiver uma tomada, você pode ficar praticamente dois dias completos ouvindo música e você não vai ficar sem bateria. Eu confesso que eu não conheço nenhum fone no mercado hoje que consegue trazer essa capacidade de autonomia, né, de fato, principalmente pelo preço que ele custa, como nós vamos falar já já no final do vídeo. Outro ponto legal é que se você tiver sem bateria aqui, não tem problema nenhum. Então, com 10 minutinhos de carga, vejam bem, 10 minutinhos de carga, esse fone vai te proporcionar 3 horas de reprodução de música. Ou seja, realmente é um grande diferencial que a gente tem aqui bateria. Eu acho que esse é o grande problema dos dispositivos hoje e aqui você vai estar muito bem servido. Um ponto importante é que o fone em si carrega mais ou menos em 1 hora, enquanto o case vai carregar em cerca de 1 hora e 50, 2 horas. Então, pra você ter bateria completa, você vai precisar ficar plugado na tomada por mais ou menos 2 horas. E aí, pra você fazer o carregamento, você tem aqui um USB do tipo C, né, como a gente já tá acostumado a ver na grande maioria dos carregadores de celular. Mas não só isso, aqui você também vai ter carregamento por indução, que é uma coisa muito legal que a Huawei sempre coloca nos aparelhos e que, pra mim, é muito útil porque eu só uso carregador por indução. E aí, tá gostando do fone até aqui? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, a gente tem muito conteúdo. Dá uma olhadinha lá nos vídeos, toda hora tá saindo conteúdo novo. E, claro, siga a gente também lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o QR Code pra você já escanear e ir direto pro nosso perfil no Instagram. Outro ponto muito legal aqui é que a gente vai ter Bluetooth 5.3, que é um Bluetooth bem atual. Sendo bem honesto, na prática eu não vi tantos benefícios do Bluetooth 5.3, né, aqui nesse dispositivo. Por quê? Quando eu fiz o teste de conectividade, né, eu consegui andar razoavelmente longe com o fone sem perder conexão. A título de comparação, eu andei mais ou menos 8, 10 metros de distância com 3 paredes no meio do caminho. E quando eu entrei atrás da terceira parede, eu perdi instantaneamente a conexão. Por ser um Bluetooth 5.3, eu esperaria que tivesse uma conexão um pouquinho melhor. Além disso, eu também não consegui conectar o fone em dois aparelhos ao mesmo tempo. E eu não entendo por que não é possível fazer isso. Isso aqui fez muita falta no dia a dia. Apesar de eu usar um ecossistema Samsung, que é muito fácil você trocar, né, o fone de dispositivo toda hora. Pô, poderia ter uma conexão pra dois dispositivos pelo menos, né, Huawei? Ó, aqui ficou devendo. Além disso, duas outras coisas que eu preciso falar pra vocês antes da gente entrar na qualidade de som é o seguinte. Primeiro, esse fone aqui tem certificação de resistência água e a poeira IP54. Se você não sabe o que é a classificação IP, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei explicando o que é cada coisa, quais são as classificações e tudo mais. Lá você vai tirar todas as dúvidas. Um IP54 aqui, na minha opinião, foi bem-vindo. Tem um pouquinho de resistência à água, tem um pouquinho de resistência à poeira. E é isso que a gente quer num fone que provavelmente a gente vai usar pra fazer exercício. Outro ponto muito importante, prestem bem atenção. Este fone não tem cancelamento ativo de ruído, tá? Então, o cancelamento de ruído que você vai ter é a vedação que ele traz na sua orelha e nada mais. Então, ele não cancela ruído externo ativamente. Provavelmente, esse é um dos pontos que joga a favor da bateria durar tanto. Muito bem, mas vamos falar então da qualidade do áudio. Infelizmente, por se tratar de um fone, eu não consigo trazer pra vocês, né, um teste de áudio da qualidade do som. Até coloquei ele aqui no ouvido pra falar pra vocês o seguinte. De maneira geral, eu gosto muito da qualidade dos produtos da Huawei. Vocês sabem disso, prova disso. Pô, é meu smartwatch, é da Huawei, enfim. E aqui não é diferente. A gente tem um fone que, apesar de ter um preço muito competitivo, traz uma excelente qualidade de áudio. Eu senti que ele puxa um pouquinho mais pros graves. Mesmo assim, ele traz uma amplitude muito boa. Ele cobre todas as frequências. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem equalizador. Então, no geral, se você tá procurando um fone com uma qualidade bem legal de áudio, né, falando em fidelidade de áudio, aqui você vai ter. Outro ponto importante que é vital pra principalmente quem gosta de jogar, aqui a gente tem um fone que tem um atraso relativamente perceptível. Então, se você vai jogar, você sente aquele atraso. Porém, no aplicativo tem um modo de baixa latência, que é um modo que vai, vamos dizer assim, reduzir, né, esse tempo de delay ali entre o som ser projetado no celular e chegar no seu fone. E no modo baixa latência, eu posso dizer pra vocês que é praticamente zero o atraso. Fica instantâneo. Então, se você gosta de jogar no celular, ou você quer assistir TV com fone, qualquer coisa assim, usando o modo baixa latência, você vai ter uma experiência incrível, assim como eu tive. Porém, voltando a falar aqui, né, do áudio, eu achei que esse produto aqui trouxe um áudio bem acima da média, tá? Muito além do que eu tava esperando. E em questão de qualidade e fidelidade, na minha opinião, ele é um fone excepcional. A título de comparação, eu tô aqui, olha só, com o Buds FE, que acabou de ser lançado, inclusive ele tá aqui do lado, porque eu vou gravar na sequência a review dele. E eu testei esses dois fones em paralelo. E na minha opinião, apesar de eles não serem concorrentes, eu achei que o Huawei tem uma qualidade, uma fidelidade de áudio melhor que do Buds FE. Então eu deixo aí só pra vocês compararem. Vim um pouquinho aqui pro canto, porque eu vou mostrar pra vocês o aplicativo da Huawei, onde a gente faz todas as configurações. O aplicativo é o AI Life, né, que provavelmente vocês já devem, inclusive, conhecer. E aqui na página inicial a gente já vê Huawei Free Buds SE 2. Além disso, tem a imagenzinha do fone, ele tá conectado, 100% de bateria nos fones e 60% no case. Galera, eu usei pra caramba esse fone, a bateria não acaba. E aqui, de bate pronto, o que a gente já vê? Equalizador. Aqui a gente tem o modo padrão, tem amplificação de graves, amplificação de agudos e vozes. Ele é um pouquinho mais limitado do que a gente tá acostumado a ver, porque em outros fones, como nos Free Buds Pro, por exemplo, a gente tem a opção de definir manualmente o equalizador que a gente quer e tem mais opções. Aqui já vem tudo pré-definido. Mesmo assim, eu preferi a equalização padrão do que as outras pré-definições. Na minha opinião, a qualidade de áudio ficou melhor. Além disso, a gente tem a opção aqui de gestos. Ele tem suporte a gestos, ele é touch, ele tem um lugarzinho específico pra você fazer, inclusive, o toque. Eu acho que aqui não vai dar pra ver, mas tem uma superfície aqui diferente, tá? Que mostra onde é a superfície de toque. E nesse caso aqui, eu achei que a gente tem uma configuração também um pouquinho limitada, tá? Aqui, se você tiver em uma chamada, você toca duas vezes, dá pra atender. As opções são atender ou não fazer nada, né? E aqui, se você não estiver em uma chamada, você tem a opção de definir fone esquerdo e fone direito. As opções são pause e reprodução, próxima música, música anterior, assistente de voz e nada mais. A gente tem aqui também a opção de pressionar e segurar. Quando você estiver em uma chamada, é só rejeitar a chamada. Então, é bem limitado, inclusive, não achei aqui a opção de você alterar volume ou qualquer coisa assim. Tem a opçãozinha de encontrar fone, a opção de atualização e aqui em configurações, a gente basicamente tem apenas o modo de latência baixa de áudio, caso você esteja jogando, é uma opção bem legal pra você ativar. Basicamente é isso, um aplicativo bem simples, mas felizmente ele traz a opção de equalização. E aí a gente entra na cereja do bolo do Huawei Freebuds SE2, que é justamente o preço. Aqui, junto com a bateria, pra mim, é o grande diferencial desse fone. Hoje, na data de gravação desse vídeo, ele está sendo vendido pelo preço de lançamento, que é de R$199. Provavelmente, em breve, você vai achar ele um pouquinho mais barato. Por R$199, pô, não tem nem o que falar. É um fone que, na minha opinião, vale super a pena. Ele poderia ter um cancelamento de ruído, seria um pouquinho mais interessante, mas a proposta da Huawei com esse fone é justamente trazer um fone de entrada. Se você quer um fone com cancelamento de ruído, você vai pro Freebuds Pro, né, provavelmente. Ou pros outros modelos da Huawei que não o SE. Então, no geral, qual que é meu veredito? Excelente qualidade de som, latência super baixa pra jogar, é fantástico. E o que peca? Não tem borrachinha de vedação e não tem cancelamento ativo de ruído. Mas por R$199, é uma escolha que pode ser válida aí, quando você estiver optando por comprar um fone. Eu ficaria de olho apenas no modelo Buds 2, por exemplo, da Samsung, que já está sendo comercializado próximo e até um pouquinho abaixo de R$300. E aí, pode ser interessante você acabar investindo um pouquinho mais pra ter um fone com uma qualidade de áudio também muito boa, mas que ofereça cancelamento de ruído ativo. Ah, não esquece, hein, esse fone aqui funciona tanto no Android quanto no iOS. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.